Quem lembra do fusca da Abel Vox que o Vitrola montou? Há alguns meses ele foi enviado para os Estados Unidos e finalmente chegou. Veja como foi a chegada dele na Flórida. O outro senhor, vem por ele agora? Agora, agora, agora pronto. Vamos ver. Oh, que bonito. Olha, olha, olha. Pra contar nas computagens, a realidade das dados, só conhece quem vai